No Brookhaven pra você que não sabe, você consegue mudar seu nome, que daí você consegue colocar o nome que você quiser King, William, Gabriel e muito mais Mas cara, tem um nome aqui no Brookhaven que tão dizendo que é proibido, sabe? Um nome que você jamais deve usar, senão vai acontecer uma coisa muito ruim, sabe? E nesse vídeo eu quero testar mitos banidos do Brookhaven, mitos que, bom, eu não devia testar, sabe? Tá, esse jogador disse aqui testando mitos do Brookhaven e, véi, é, o vídeo tem um minuto, né? Assim que eu terminar de ver isso aqui eu volto Tá, eu vou ter que teleportar aqui pra casa 24 do Brookhaven, que no caso é essa aqui Tá, eu tô aqui e, véi, tá escrito ali festa na praia Depois eu quero ver isso aí, tá bom? Mas, galera, esse jogador veio aqui nessa parte e doido Peraí, é impressão minha ou tem um jogador aqui me seguindo? Tá, eu vou fingir que eu não vi que ele tá vindo aqui e tals Ué, doido Cara, tá, ele tá realmente vindo aqui Tá, beleza, vamos fingir que eu não vi ele, né? Sendo que, na verdade, eu ouvi, né? É meio óbvio Cara, eu vou ter que pegar aqui a lanterna do Brookhaven, que no caso é essa aqui E, doido, vindo aqui nós temos, literalmente, um local secreto E, véi, meu Deus Tá, ele tá vindo aqui Doido, eu tô aqui nesse local secreto E eu tô começando a ficar com medo desse jogador, sabe? Meu Deus, ele tá exatamente aqui Não, beleza Mas, galera, olha só o local secreto que eu tô, doido Meu Deus, cara Vem, simplesmente o local secreto aqui do Brookhaven Ih, véi Será que aquele jogador, ele tá vindo aqui? Meu Deus, cara Ele tá mesmo Vem, sai fora, doido Eu não te chamei aqui não, sabe? Cara, o que ele tá fazendo, véi? Tá, ele tá me olhando aqui Ih, véi Será que eu falo com ele? Não vou não, sai fora Tá, peraí Eu vou sair daqui porque, galera Eu sei um local secreto pra sair daqui Eu vou vir aqui, daí eu vou contornar aqui desse jeito E pronto Eu tô aqui em um local secreto do Brookhaven Ih, véi Será que ele tá vindo aqui? Meu Deus, cara Tá, teleportei, beleza Ih, véi É da hora que pegaram aqui uma casa, né? Beleza Quando eu tinha vindo aqui, não tinha uma casa E agora simplesmente surge uma casa, né? Tá, esse jogador vai me mostrar uma sala secreta E véi É literalmente a Anya, sabe? Tá, o vídeo aqui ele tem um minuto Então assim que eu terminar eu volto Ah, doido Entendi Galera Eu vou ter que pegar aqui uma casa do Brookhaven específica E doido Ó, aquele jogador sumiu, né? Ele simplesmente desapareceu Isso é bom, né? É bom que ele saiu daqui Mas, cara Eu peguei aqui essa casa abandonada do Brookhaven Literalmente a casa de bruxa, sabe? Vêi Olha isso aqui, doido E, cara Ué, peraí É impressão minha ou essa casa atualizou E recebeu literalmente essa coisa aqui? Vêi Eu jogo muito Brookhaven Eu tenho certeza que essa grade que tem aqui é nova Vêi Isso aí eu tenho certeza, doido Não, peraí, véi Não, isso aqui não faz sentido, doido Por que que eles mudaram a grade daqui, né? Não, peraí Eu vou ter que ver um vídeo aqui antigo Pra ver se isso aqui é verdade Ah, tá, doido Tava vendo aqui uns vídeos antigos E descobri que, véi Doido O que que ele tá fazendo aqui, véi? Mas, galera Essa grade aqui já existia, sabe? Vêi Ele tá olhando aqui pra mim E ele disse que preciso que venha comigo Não, não vou não, cara Ué, doido Nem sequer consigo ver o rosto dele Ele tá achando mesmo que eu vou confiar nele E vou vir aqui com ele, né? Eu disse aqui Sai daqui, bobão Vêi Ele tá olhando pra mim Vêi, sai fora Doido Pra testar o segredo dessa casa Eu vou ter que diminuir o meu avatar E vou ter que vir aqui nessa parte Que eu vou acessar aqui o local secreto Mas, cara Eu tenho que ver aqui minhas câmeras de segurança, sabe? Peraí Eu tô vendo aqui as câmeras E, véi Ué, o que que ele tá fazendo, doido? Ele tá vendo aqui minha casa Doido Ele subiu ali em cima Uxi E, véi Tá, ele tá subindo aqui em cima da minha casa Galera Deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui Aqui, ó Tô vendo Doido Ele tá aqui na minha casa E, véi Meu Deus, cara Ele tá tentando vir aqui Ô, véi Você não vem aqui não, tá? Ó, eu tô vendo aqui o pé dele Tá, teleportei Beleza Tá, já vou aproveitar aqui Vou trancar essa casa Vêi Agora, ele tá literalmente preso aqui dentro, sabe? Nossa, doido Ele deve tá bravo Cara Ele tá vindo aqui E, véi Ele disse aqui Abre a porta Ah, não vou nada, meu filho Só abrir essa porta Ele vai começar a me perseguir de volta, sabe? Então, véi Ué, peraí Que som que foi esse? Vêi Ele resetou Meu Deus, cara Eu ouvi o som ali de resetando no Roblox Mas eu não percebi que ele realmente tinha resetado, sabe? Tá, peraí Eu tenho que me esconder E, doido Ah, tá Nossa, véi Eu vi uma luz vermelha ali embaixo Eu pensei que era uma entidade, véi Sai fora Segredo bizarro no Brookhaven Não tente Ah, então tá bom Não vou tentar, né? Ih, tá doido Tá Eu tô achando que eu não vou testar isso aqui não, sabe? Vêi Esse mito aí, de fato Ele é um pouco bizarro, sabe? Mas, galera Eu vou ter que vir aqui na prefeitura do Brookhaven, sabe? Eu tô com medo disso aqui, sabe? Beleza Eu vou ter que vir aqui nessa parte E, doido Vou ter que digitar aqui um código secreto Que eu não decorei, né? Vou ter que ver aqui no vídeo Aqui, ó Eu disse o código E daí eu vou ter que abrir o cofre E, segundo o jogador O cofre vai ficar aqui sem cor, né? Não ficou não, cara Ele tá verde Tá Eu tô começando a achar que isso aí é falso, né? Tá Eu vou ter que vir aqui em cima Clicar nesse botão E subir aqui, sabe? É Se eu conseguir, né? E, véi Não mudou nada Essa sala secreta aqui Dá pra acessar direto Apenas clicando no botão Então, véi Esse mito é falso Porque ele disse que ia aparecer aqui uma coisa muito bizarra, sabe? Tá, peraí Eu vou sair daqui E, doido Ué Peraí Vêi O que ele tá fazendo aqui, véi? Uxi Aquele jogador voltou aqui Vêi Tá, me diz O que você quer, cara? Dessa vez Eu vou falar aqui com ele, sabe? Ó, eu disse aqui oi E, véi Ele tá olhando aqui pra mim E, doido Por que ele tá segurando esse item, cara? Ué, doido Ele disse aqui Entra Não Ué, véi Jamais devo usar o nome Meia, 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 meia Bora aqui E nem sequer percebeu que eu tô aqui, né? Tranquilo Mas, galera Me disseram que Eu jamais devo usar esse nome aqui, sabe? Meia, meia, meia Vêi, vou colocar esse nome E pra você que não sabe o que é esse nome Doido Esse nome aí Esse número É uma sequência de números que Bom Eu não sei se é verdade, tá bom? Mas Dizem que isso aí É amaldiçoado, sabe? É o número do azar É o número que Bom É o número mal, sabe? E me disseram que eu jamais devo usar esse número Se não vai acontecer coisas Muito ruins, sabe? Mas, cara Eu vou trocar aqui o nome, tá bom? Eu vou tirar daqui E vou colocar aqui embaixo, né? Aí, véi Pra combinar aqui com o meu nome Eu fiz aqui o avatar Literalmente invisível, sabe? E, véi Deixa eu ver aqui a casa dos jogadores Ué, peraí Doido Tá escrito aqui Robux grátis aqui Como assim, cara? Vêi Tem um jogador muito doido aqui na frente Tá me vendo aí, doido? Vêi Eu tenho certeza que esse jogador não tá entendendo por que que eu tô voando Vêi Ela disse aqui Que medo O quê? Ah, beleza, né, doido Não, até eu ficaria nessa Sendo bem sincero Eu tô vindo aqui nessa casa E, doido Peraí Eu conheço eles, cara Vêi Ele disse aqui Eu gostei do teu cabelo Peraí Eu vou entrar aqui dentro O jeito que eu tô, cara Ele disse aqui Oxi Que isso? Ué, véi Eu sou simplesmente O Gart of Bambam Voador Sabe? E aquele jogador lá Tá muito doido aqui na frente, né? Beleza Ele disse aqui O que que você é? Nossa Eu tive uma ideia Vêi Eu tive uma ideia Eu tô invisível Então, cara Eu disse aqui Que eu sou administrador Porque, véi Tem chances do jogador Acreditar em mim, sabe? Vêi Ele disse aqui Sério E, véi Ela disse aqui Ele não é não Mentiroso Não, véi Eu sou administrador Sim, cara Oxi É, eu fui banido, né? Beleza Doido O que que é isso, cara? Eles me baniram aí Simplesmente porque eu tô invisível E com o nome 666 Aí, véi Eu sou um bebê forte aqui no Brookhaven E, galera Eu tive uma ideia aí Do que que eu vou fazer, sabe? Cara Eu vou tentar ser adotado aqui Mesmo sendo aqui um bebê muito forte E, véi Por que esse jogador tá me seguindo? Peraí Eu tô aqui na frente E, véi Tá, ele percebeu que eu tô aqui, né? E aí, doido, tranquilo Ele disse aqui Oi É, oi, cara Eu disse aqui Quer me adotar E, véi Ele me desbaneu, cara Nossa, doido, humilde, cara Ele disse aqui Amor Ele pé Nosso filho agora Ué, ele pé Eu não entendi muito bem, não, cara Ele pé Oxi Acho que ele quis dizer aqui Ele é nosso filho agora É, faz sentido, né? E, véi Minha mãe disse aqui Oxi Criatura feia Ah Que? Cara A minha própria mãe tá falando mal de mim, sabe? Como assim, cara? Ih, véi Ele disse aqui Que? Por que disse isso? É verdade, doido Véi Eu sou um bebê aqui no Brookhaven Eu também Eu tenho emoções, sabe? Tipo a minha mãe me xingar aqui do nada Não faz sentido, doido Ih, véi Ela disse aqui alguma coisa Bane ele da casa Senão vamos terminar o namoro Ah Que? Véi Ele não faria isso, não, né? Ô, véi Sai fora, doido Você não vai me banir, não, né, cara? Ele vai, né? É meio óbvio Ele disse aqui Filho, vem cá Eu preciso falar contigo Não, véi Sai fora Eu não vou não, cara Eu disse aqui Sai, não chega perto Véi Eu não vou deixar isso aí acontecer, sabe? Ih, véi Ela disse aqui Bane ele, amor Meu Deus, cara Véi Ele disse aqui Filho, me obedeça Tá, tudo bem, cara Se você me banir, doido Você vai se arrepender Tá bom, cara? Simplesmente se arrepender, cara Ele disse aqui Vamos passear Ah, tá bom Tá, véi Eu vou levar ele aqui pra passear Não, peraí Não devia ser ao contrário Ó, eu disse aqui no Roblox Me carrega aí Aê, boa Ele tá me carregando aqui E, galera Ele vai me levar aqui pra passear, né? Beleza Ué, doido Ele tá me levando aqui pra essa parte Por quê? E por que que tem um jogador aqui me seguindo? Ele disse aqui Filho, pega um carro Esse esquisito tá nos seguindo Tá, tudo bem Eu vou pegar aqui um carro no Brookhaven Ele tá vindo aqui na frente E aquele jogador ficou lá atrás, sabe? Mas, cara Aonde meu pai tá me levando, doido? Ué, véi Galera Levar pra passear É você levar a pessoa no shopping Levar, sei lá, véi No parque Mas, cara Meu pai Ele tá me levando aqui, literalmente No meio do nada, sabe? Não, você não vai dizer pra mim Que você vai me jogar no Void, né? Ô, véi Nem experimente, tá? Uxi, doido Ele tá parado aqui? Tá, me diz Que que você quer, cara? Ele disse aqui Sobe Meu Deus, cara Tá, definitivamente Ele vai me jogar aqui no Void Do Brookhaven, sabe? Eu tenho certeza E, doido Tem um jogador vindo aqui Meu Deus, cara Vem, tem um jogador aqui Vem, será que ele quer me salvar, doido? Ele disse Filho Pule agora Ha, não vou não, cara Eu disse aqui Não vou, sabe? Simplesmente Eu não vou Vem Será que ele vai me ajudar, cara? Vem, tem um jogador aqui Me espionando Me ajuda, doido Não, ele não vai me ajudar, né? Vem Ele tá me olhando aqui Tá, que que foi, cara? Ó Ele vai me salvar, doido Ele tá colocando aqui uma escada Ó, eu disse É que eu não vou, sabe? Ô, véi Me ajuda, doido Não, véi Cara Eu vou jogar os dois aqui no Void Sabe? Ó, doido Vem aqui Cara Nossa Eu caí junto Não, beleza, né? Simplesmente os dois foram eliminados Meu Deus, cara Vem Meu pai tá me seguindo Vem Sai fora Tá, eu vou voltar aqui na minha casa do Brookhaven Mas, galera Obviamente Eu não posso voltar aqui do jeito normal, né? Tá, eu fiz aqui um novo avatar no Brookhaven E, galera Eu tô vindo aqui na casa deles Mas, cara Ué, cadê a casa deles, doido? Vem Será que eles se mudaram? Porque eu sei que eles ainda estão aqui no servidor Mas eu não sei aonde, sabe? Tá, tô voltando aqui atrás Beleza E, vem Será que eles estão aqui em cima? Ué, o que que é isso, doido? Pera aí O que tá acontecendo aqui, cara? Vem Eles estão fazendo aqui uma casa no meio do nada Tá, pera aí Eu vou ajudar vocês, tá bom? Pera aí Dá pra mudar isso aqui? Ah, um telescópio Que da hora Eu vou deixar aí um caixão, tá bom? Caso um dia vocês precisem disso aí, sabe? Vem Eu tive uma ideia Deixa aí um presente, tá bom? Aí, ó Presente, doido Ó, tem um jogador aqui E, doido Tem um dormindo aqui Ah, isso aqui não é um jogador, não Nossa, eu jurava que era um jogador Mas, na verdade, não é Doido Eu tava vendo aqui as casas E descobri onde eles estão, sabe? Cara, o que eles estão dizendo? Ele disse ali alguma coisa que deu hashtags Ué, o quê? Ele disse ali de novo hashtags Sabe as palavras, tá bom? Ih, vem Ele percebeu que eu tô aqui, né? Beleza Ele disse Olha, amor Vamos adotar ele Ué, eles estão namorando agora? Ah, eles já namoravam, né? Verdade Vem Eles estão olhando pra mim E será que dessa vez Eu vou ser adotado mesmo? Ela disse aqui Esse sim Aquele outro era horrível Ah, que? Vem Ela tá me chamando aqui de horrível, sabe? Quando eu tinha aquele avatar gigante e tal Os cara Por que, sabe? Não faz sentido, doido Vem Eu sou apenas um bebê no Brookhaven, né? Beleza Ele disse aqui Bebê Antes de te adotar Eu preciso fazer um teste Tá, o que que foi, cara? Ele disse Nosso bebê precisa ser forte Nós vamos testar a sua força Ah, ué, doido Como assim, cara? E, véi Ele pegou aqui esse carrinho do Brookhaven Ué, por quê? Ele tá tentando me colocar aqui no carrinho E não tá conseguindo, né? Beleza Tá, vou facilitar aqui pra você, cara Tá, eu entrei aqui no carrinho Beleza E, véi Ué, o que que ele tá fazendo? Véi Isso aí não teste de força não, sabe? Ele disse aqui Isso aqui é um teste de força, bebê Ah, não vou não, cara Sai fora Ele tá achando que eu sou bobo, ué Ha Eu não vou não, cara Peraí, eu tive uma ideia Eu vou ficar exatamente aqui Eu vou pegar aqui Esse item do Brookhaven, sabe? No caso, doido Esse aqui Ele disse Bebê, não quer ser adotado, não? Cara Quer saber? Véi, você já era Ha Eu caí também, doido Meu Deus, cara Não, beleza Eu caí junto Ei, eu tenho que sair daqui, doido Como é que sai? Vem Literalmente não dá Aí, boa Consegui sair Galera Eu tô voltando aqui E eu tô achando que essa aqui é a casa da minha mãe, sabe? Ó, véi Minha mãe chegou aqui Ela disse aqui E aí, filho Tudo bem? Não, véi Na verdade Tá tudo mal, cara Eu disse aqui Mãe, o pai tá doido Ele disse que não gosta mais de você E, véi Será que o jogador vai acreditar? Ela disse aqui Meu Deus Se ele voltar aqui Ele vai ver Tá, peraí Eu vou me esconder aqui Porque até eu quero ver isso aqui, sabe? Aqui, ó Tô vendo, doido Vou me esconder aqui numa dessas prateleiras, sabe? Será que dá? Aqui, ó Tô vendo Cara Vou ficar exatamente aqui E, véi Ele voltou Ele disse aqui Oi, amor Vem O que será que vai acontecer, cara? Ué Ele foi banido Ele foi literalmente banido, sabe? E o que tá acontecendo aqui embaixo? Ué Tem uns jogadores aqui Ah, é que aqui tá pegando fogo, sabe? Mas, galera Meu pai Ele foi literalmente banido, sabe? Meu Deus, cara Minha mãe disse aqui Seu pai não prestava, filho Eu já vi ele me traindo Nossa É sério Os meus pais aqui no Brookhaven Literalmente Tentaram me eliminar aqui no Brookhaven Porque eu era forte, sabe? Por causa do meu avatar Aí, véi Eu tô com aquele avatar de antes E doido A minha mãe tá me encarando aqui Ô, véi Tu não tá me vendo, não? Nossa, doido Vem Ela parou Então isso quer dizer Que ela tá digitando aí Alguma coisa no Roblox, sabe? Vem Ela disse aqui Sai da minha casa agora Oxi Por que, cara? Vem É, eu fui banido, né? Beleza E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Selecionei qual vídeo Você vai estar vendo E até mais